Amém. Jeremias 33 no verso 3 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Irmãos, a passagem bem conhecida, o interessante que eu vejo nessa passagem, desde o começo da minha caminhada, a revelação que me foi dada em cima dela é que Deus está dizendo clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu penso que por mais que as pessoas estudem, sempre que voltarem neste verso, Deus está dizendo, eu ainda tenho coisas que você ainda não sabe, porque Deus é uma fonte inesgotável. Isto é maravilhoso. Aliás, nosso Deus infinito jamais poderia ser esgotado, jamais poderia se dizer que os recursos de Deus cessaram. Mas ainda, o que eu tenho a meditar ainda nessa passagem é que está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. É bradar, é gritar, é proclamar. E quando se fala de clama a mim, nós lembramos de oração. Ligamos esta passagem em Mateus 6,6. O Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai e algum dos evangelhos vai dizer assim, o teu pai que te vê em oculto, te recompensará publicamente. Então a questão é realmente clamar. O clamor, ele é coletivo ou ele é individual? O clamor, ele é individual? Porque o clamor vem a ser uma necessidade pessoal que alguém possua. Você clama e Deus te dá a resposta. Você ora e Deus te dá a resposta. Claro, tem a intercessão uns pelos outros, etc, etc. Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. mas existe o lado pessoal que é muito mais forte. E eu me recordo ainda lá em Marcos 9,46 que fala do cego de Jericó. Que aquele homem, ele clamou. E a Bíblia diz que quanto mais diziam para ele se calar, mais ele clamava. E nós vemos que ele foi atendido. Nós vemos que Deus correspondeu ao clamor dele. E se nós analisarmos, nós vamos ver que o clamor foi somente pessoal. Ninguém o ajudou a clamar. Ei, Jesus, dá uma paradinha aí, Jesus, o senhor não viu aqui, ó, tem um cego aqui na beira do caminho. Não. Ao contrário, cala a boca, não importuna o mestre. Está vendo que ele já te deu poeira, já está lá na frente. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus está indo embora. Está indo embora. Mas existe uma promessa. Aclama que eu te responderei. Olha, Jesus ia ter que parar para responder ele. Não importa quando fosse, mas ia ter que parar. Porque foi ele que prometeu. Foi você que pediu para Deus te responder. Antes que você pedisse para Deus te responder, ele te fez uma promessa de te responder. Porque ele te ama. E ele sabia da sua necessidade, sabia o que você ia precisar, e já traçou no seu estatuto. Se prendeu pela sua própria palavra, por amor a você. Aquele cego, ele tinha uma necessidade. Irmão, se a necessidade é sua, quem tem que clamar é você. Você vê que ali ninguém, as pessoas diziam assim, olha, não importune o mestre. Olha a visão da pessoa que não tem a necessidade. Aqueles que estavam à volta daquele cego passando na estrada, seguindo Jesus, eles tinham necessidade de ver. Eram eles que tinham que ficar pedindo esmola. Eram eles que tinham que ficar se escondendo debaixo de uma capa. Eles não tinham necessidade. O interior deles estava bem. Agora, aquele cego tinha necessidade. Ele um dia tinha enxergado. Agora é cego. Quando Jesus, ele está diante de Jesus, eu quero tornar a ver. Significa que ele tinha enxergado anteriormente. Ele queria. Não queria ficar ali, pedindo esmola. Ele tinha um clamor, ele tinha uma necessidade. E eu me recordo, que muitas vezes as pessoas chegavam diante de Jesus. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus não simplesmente, tendo ele o poder, a unção, a graça, a autoridade. Ele simplesmente não diz, está feito. Enxerga. Fica curado. Não, ele tinha uma pergunta que é marcante no Evangelho. Qual é ela? Você crê que eu possa fazer isso? Ora, independe. Aquele homem crer ou não, Jesus podia. Mas ele se preocupa em que a sua declaração entre nas regiões celestes. Então, aquele cego lá de Jericó, é ele que tem a necessidade. Então, quando as pessoas diziam assim para ele, não importune o mestre, ele gritava mais. Ele, não é você que é cego, sou eu. Quando, olha, o mestre já está lá na frente. Não, não fica aí gritando, você está incomodando. Ele gritava mais. Mas, não é você que é cego, não é você que pede esmola, não é você que tem a necessidade. Sou eu que tenho a necessidade. Sou eu que vou gritar. Sou eu que vou clamar. Eu ouvi dizer que ele abre vista aos cegos. Vou deixar passar essa oportunidade. Parou Jesus. Tragam ele. Aí disseram assim, tem bom ânimo. Ele está te chamando. Ele largou a capa e foi para lá. Não preciso mais dessa capa. Alguma coisa vai acontecer. Irmãos. A fé. Muitas vezes ela é movida pela nossa necessidade. Nós temos uma necessidade terrível de alguma coisa. Não vemos escape. Já ouviu aquele provérbio? Quando o remédio não cura. Tem crente que está feliz da vida. Sabe por quê? Porque tem dinheiro. Uma dor de cabeça? Aspirina. Qualquer probleminha. Alô, farmácia 24 horas. Dá para me entregar aqui? Dá. Está chegando aí. Tocou a campainha. Estou bem. O milagre da ciência. Mas quando você tiver um problema, meu irmão. Que a ciência não possa curar. Ou você terá fé. Ou vai padecer. E eu fico olhando aquele cego lá no caminho. Não tinha ciência para ele. Hoje tem transplante de córnea. Hoje as pessoas, até crente, estão apelando direto para o milagre da ciência. Esquecendo o milagre do evangelho de Jesus Cristo. Que é poder realmente. O clamor cessou. Já não há mais o clamor ao Deus vivo e verdadeiro. Porque as pessoas se acostumaram que tudo tem em mão. Nós precisamos voltar a aclamar. Nós precisamos voltar a gritar. Nós precisamos. Por quê? Porque essa, como cristãos regenerados, esta é uma necessidade nossa. Quer ver? O que você acha da África? Que caos. Que desgraça. Pessoas vivendo em condições pior do que um animal. Sabe por quê? Porque não conhecem o evangelho de Jesus Cristo. Só por isso. Se você for um cristão regenerado, você vai olhar além das fronteiras. Pelo esse milagre chamado televisão. E você vai ver uma necessidade de um povo. E aquela necessidade vai se tornar a tua necessidade. Você vai clamar e Deus vai dizer assim. Trazei-o a minha presença. Que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero pregar aos quatro cantos da terra. Você crê que eu possa fazer isso? Você é um semi-analfabeto. Você é um pescador. Você é pesado de boca. Pesado de lixo. Você crê que eu possa fazer isso? Eu crê. Então seja feito conforme a tua fé. Aleluia. América Central. Os bruxos estão frutuando. Iludindo vidas com artes mágicas e artes de feitiçaria. Vidas estão padecendo. O diabo está ganhando. E o sangue de Jesus não está nem chegando a ser proclamado lá. Nessa noite todos nós temos que ser aqueles cegos de Jericó. Nessa noite nós temos que ser cegos. E cramar. Senhor. Olha a América Central. Os bruxos estão brincando com as pessoas lá. Mas eles não ousariam brincar na minha frente, Senhor. Me envia lá. Você crê que eu posso fazer isso? Crê. Então vem cá que eu vou te mostrar que eu posso. Tudo depende do que você tem como necessidade. Você vai cramar de acordo com a sua necessidade. Você vai sair da igreja, vai entrar no seu carro com ar-condicionado. Vai chegar na sua casa com ar-condicionado. Vai sentar no seu sofá super confortável. Vai ligar um televisãozão de 34 polegadas. Você está bem. Você está tranquilo. Qual clamor você vai ter? Nenhum. Você tem que enxergar alguma necessidade para que você crame. Qual é a tua necessidade nessa noite? Eu posso contemplar mãos ensanguentadas. Ungidas com o sangue do cordeiro para curar os enfermos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma necessidade que nós como igreja temos. Temos que acabar com as filas nos hospitais públicos. A fila tem que ser aqui na porta da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que eu possa fazer isso? Creio. Então vem cá na minha presença que eu vou te mostrar que eu posso. Glória a Deus. Senhor, eu tenho parentes lá no interior do interior. Nem televisão não tem lá. Nem energia elétrica não tem lá. Senhor, chega a eles de alguma maneira. Você crê que eu possa fazer isso? Eu creio, Senhor. Então eu chego. Se nós enxergarmos as necessidades e nos importarmos com ela entendermos que o objetivo de Cristo está em dadas situações nós vamos clamar e vamos desfrutar desta promessa que nenhum outro Deus pode fazer porque outro Deus não há de que clama a mim e responder-te-ei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Chegai-vos a Deus e Ele você achegará a vós. Então, Deus quer. Mas Ele pergunta você crê que eu posso? Não depende de Deus, irmão. Meu irmão, nada depende de Deus. Tudo depende de nós. É por isso que está escrita a parábola das dez virgens porque depende de nós. As dez, cinco nessa mão e cinco nessa. A igreja foi entregue na mão dos homens. Se não, seria a parábola das doze virgens. A igreja só existe quando existem homens convertidos. Não existe igreja sem os homens que põem o coração no altar de Deus. Nada depende de Deus. Depende de nós movermos o braço de Deus. Alguns escritores já deixaram a seguinte frase. A oração é a mola que move o braço de Deus. Vamos mover? Vamos clamar? Você pode dizer assim, é a África, Filipinas, Índia, China, quanta coisa terrível. Mas eu posso te apontar alguns lugares, meu irmão, onde as coisas também são terríveis. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e está mais perto ainda. Tem almas sedentas lá? Tem almas carentes lá? Tem almas necessitadas lá? E o clamor do Espírito Santo qual é? Quem? Enviarei. Quem há de ir por nós? se nós entendermos a necessidade do Espírito de Deus, a necessidade de Jesus Cristo e do Pai, e encamparmos essa necessidade do nosso próprio Espírito, nós também clamaremos ardentemente e teremos a resposta prometida aqui. Clama a mim e eu te responderei. E eu falarei contigo, eu te anunciarei coisas grandes e firmes. Você quer ouvir Deus? Tem que clamar. Está escrito aqui, te responderei depois que tu clamares. Você quer ouvir Deus? Quer conhecer a voz de Deus? Então vamos descruzar os braços mesmo. Vida séria, vida de compromisso com Deus. Que aí você vai começar a se surpreender. você vai passar na rua e vai ver endemoniado pular de calçada, meu irmão. Você vai entrar nos lugares e vai ver um monte de pessoas querendo ensinar as artes da bruxaria, mas quando você abrir a boca você vai ver todo mundo sair de fininho. Porque a unção que está sobre você é tremenda e é terrível. Aleluia, Glória a Deus. Temos que saber clamar. Cramar por uma necessidade. Qual é a necessidade de Deus? A necessidade de Deus é vidas redimidas. A necessidade de Deus é a sua palavra pregoada aos quatro cantos. Quem que Deus precisa nessa noite? Ele precisa de operadores de milagres. Tem alguém aí? Ele precisa de pregadores do evangelho. Tem alguém aí? Ele precisa de intercessores. Tem alguém aí? Ele precisa de pessoas que ensinem bíblia, pessoas que têm tempo sobre o livro para aprender o que diz a bíblia e ensinar isso a outros. tem alguém aí? Essa é a necessidade de Deus. Tem que ser a minha. Tem que ser a minha. Eu já falei dezenas de vezes. Geração Jesus Cristo existe por um clamor. Por uma angústia que eu tinha. Eu ficava clamando aqui nesse lugar mesmo. No barranco que tinha aqui. eu dizia Deus tem tantas igrejas neste bairro. Está tudo tão calmo. Está tudo tão tranquilo. Deus levanta uma igreja para fazer diferença nesse lugar. Mas eu não pensava em mim não. Eu disse levanta Senhor. Acha alguém. Sacode esse povo. Tem assembleia. Tem batista para tudo que é lado. Tem um monte de lugares que nem eram igrejas. Eu achava que era. E de repente Deus falou assim agora contigo eu ponho a rede nas tuas mãos. Lança a minha rede. Meu irmão e nós não somos apenas uma igreja. Nós somos um povo para fazer diferença nessa terra. Deus nos tem derramado a palavra. Deus nos tem ensinado o mover do Espírito de Deus em nosso meio. Ele é uma coisa que eu tenho confessado para os irmãos. eu conheci muito o poder de Deus. Teve lugares que eu entrei que eu fiquei como se tivesse colocado o dedo na tomada. Outros lugares eu entrei e fiquei paralisado de boca aberta vendo milagres. Mas eu nunca vi Deus como eu tenho visto aqui nesse lugar. Acredita. Às vezes eu tenho que me segurar. Às vezes eu fico tremendo lá embaixo naquela salinha lá embaixo. Eu fico tremendo e vendo o que Deus tem feito porque alguém clamou. Mas o clamor não pode cessar. O que Deus começou a fazer com uns tem que levar adiante contigo. Sabe aquele número de telefone daquela colega que você passa duas, três horas conversando coisa que não presta? Ganha esse tempo. Não gasta mais esse tempo. Sabe aquela novela que não vai te adiantar de nada? Que não está te edificando em nada? Ganha esse tempo. Vai para os pés de Jesus. Vai para a meditação da escritura. Não adianta Jesus muda a minha vida. Não irmão, muda de atitude. Tem que mudar de atitude para que a sua vida mude. Se eu todo dia saio da porta da minha casa e vou sempre para o mesmo lugar, todo dia minha vida será a mesma coisa. O dia que eu tomar outro rumo, a minha vida será diferente. Tem que mudar de atitude para que eu tenha, para que Deus mude a minha vida. Ele responde, e tem mais, clama a mim, responder te ei, anunciar te ei, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Irmãos, eu estava acostumado a ver as pessoas dizendo, Jesus não cura mais, aí eu também dizia, é, Jesus não cura mais, pastor está dizendo que Jesus não cura, ele sabe, né, eu estou chegando na igreja, eu tenho uma semana de igreja, sou miserável, chegando a uma semana, ouço um homem atrás do púlpito, não sei se é homem de mais, o que que eu vou dizer? Mas depois que você aprende a clamar, você sabe o que vai dizer, você chega na igreja, aí encontra um homem lá dizendo, esse negócio de dizer que gente cai endemoniada, isso é besteira, não existe mais demônio possuindo ninguém, o que que você com dois, três meses de igreja vai discutir com camarada que está atrás do púlpito? daqui a pouco você está dizendo também, não irmão, esse negócio de demônio é mentira, dá água com açúcar, compra um calmante, quando alguém cair endemoniado, nos bastidores, você é palhaçada, está querendo aparecer o que diziam, mas quando você clama, Deus abre os teus olhos, descortindo o teu entendimento, te leva as águas profundas do Espírito, aí tudo muda meu irmão, tudo muda, a verdade, batimos no Espírito Santo, teus olhos mudam, a tua respiração muda, o teu pulmão muda, teu coração muda, tudo muda, a Bíblia não é mais aquele livro de covardes que você carregava, ela passa a ser um livro de valentes, responder-te ei, e anunciar-te ei, coisas grandes e firmes que tu não sabes, quer ver que coisas grandes e firmes maravilhosas antes a gente ouvia os covardes né, irmãos estamos no mundo e quem está no mundo está sujeito às coisas do mundo estamos no mundo vamos fazer o que aí você comia essa comida estragada né, mas quando você crama aí o Espírito Santo sopra assim ó não mil cairão ao seu lado dez mil a sua direita tu não serás atingido o Senhor é quem te guarda ele é a tua sombra a tua direita o sol não te molesta de dia nem a lua de noite aí o Espírito Santo te abre o teu entendimento e diz assim o sol que abrange toda a terra não pode me tocar se Deus me guardar debaixo das suas asas então nada pode me abater ele te você clama ele te responde ele diz tu és indestrutível as minhas ovelhas ninguém as arrebata da palma da minha mão aí você diz ah esse é o Deus que eu procurava era esse era esse que naqueles púlpitos eu não achava era esse que naquelas bíblias eu não encontrava porque esse Deus você só acha mesmo na intimidade do teu quarto e Davi entendeu isso no verso 2 do salmo 91 direi do Senhor ele é o meu Deus ele é o meu refúgio eu me abrigo nele ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei que se explodam os outros o meu clamor é pessoal eu ando com Deus esta palavra está aí há quanto tempo esta palavra está escrita aqui hein se fizer as contas vai dar um bocado de anos bem mais de dois mil anos mas parece que estamos vendo ela pela primeira vez ou parece que conhecemos nos últimos poucos anos porque todo mundo não fala nada de acordo com o que diz aqui são pregações covardes de um Deus inútil outros pregam o Deus que só tem condição de dar uma casa ou um carro esse eu não quero esse Deus para mim está rejeitado eu me recuso a servir um Deus limitado fraco inútil que só tem bens da terra para dar eu quero é que ele unja as minhas mãos para ressuscitar os mortos eu quero é que ele unja os meus lábios para libertar os cativos eu quero é isso eu quero é ser um homem de Deus eu não quero ser um homem rico eu quero ser um homem de Deus esse é o clamor do meu espírito esse tem que ser o seu também você tem que entender que a igreja não está na terra para ser rica a igreja está na terra para ser próspera quantos ricos aí trocariam toda a sua riqueza por um décimo do que você possui quantos ricos olham para a gente e dizem assim não entendo porque aquele camarada só vive cantando com sorriso nos lábios não entendo é porque ele é rico mas nós somos prósperos ele se apoia na riqueza mas nós nos escoramos num braço que não é de carne clama a mim e responder te ei anunciar te ei coisas grandes e firmes que tu não sabes mas vai começar a saber agora porque você vai clamar você vai mudar de atitude e Deus vai mudar a sua vida às vezes você tem que mudar Deus tem que mudar a sua vida porque está tudo muito bem o emprego é bom o salário é bom os recursos são maravilhosos aí cai aquele comodismo ah Deus eu estou bem com Deus e sobra até dinheiro no final de semana para comer camarão estou bem com Deus demais que Deus maravilhoso esse Deus me dá até camarão aí querido você esquece que ele não quer te dar camarão ele quer te dar unção porque está escrito lá em Isaías que a unção despedaça todo jugo e ele nos ungiu para pregar libertação restauração proclamar e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus se você clamar a Deus ele vai te ensinar a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar irmãos eu passei muitos dias da minha vida clamando só essa frase a minha frase durante aquele dia era só essa eu chegava diante do meu Deus e dizia assim Deus pelo sangue do cordeiro de Deus Cristo Jesus eu entro na tua presença para te fazer uma petição me ensina a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar em nome de Jesus amém eu terminava essa oração voltava no outro dia e repetia as mesmas palavras e até aqui me ajudou o Senhor eu não tenho ouro eu não tenho prata mas eu não troco o que eu tenho por nenhuma fortuna desse mundo somos templos do Espírito Santo que intercede em nós com gemidos inexprimíveis intercede sobre o que? sobre o meu clamor sobre a minha oração sobre a minha intercessão então querido olhe para tudo que está a sua volta a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno mas a Bíblia não diz só isso ela diz eis que vos dou poder para que? o que mais? e nada absolutamente vos causará dano algum isso você não aprende com qualquer um isso você só aprende quando clama na intimidade do seu quarto porque se isso for só palavras sem a testificação do Espírito Santo não funciona não basta estar escrito tem que sair do livro e entrar para dentro do meu Espírito e isso só funciona com clamor irmão está aqui escrito e daí o diabo também sabe o que está escrito e jogou na cara de Jesus o que está escrito agora não só está escrito mas está cravado no meu Espírito eu aposto a vida vencendo pelo sangue do cordeiro pela palavra do testemunho não amando a própria vida até a morte aí funciona quanta gente quanta gente é irmão está escrito que Jesus cura né está caindo pelos pedaços lá em cima do leito de hospital de bíblia na mão e tudo mais irmão você tem uma necessidade você tem uma necessidade de ter uma saúde perfeita curado por Jesus todo dia clama você tem uma necessidade por onde você passar o bom perfume de Jesus Cristo ficar registrado pela sua vida clama você tem uma necessidade de ter um ministério e poder abrigar vidas debaixo das asas do altíssimo então clama você tem que ter essa necessidade e aí se você conseguir despertar essa necessidade o seu clamor fluirá do seu espírito às vezes você vai estar de lábios cerrados mas o seu espírito vai estar clamando você já acordou algumas vezes no meio da noite assim como se alguém tivesse gritado seu nome quem já acordou assim já é pois é entende o que eu estou falando e você acordou assim quem me chamou seu espírito clama abapai está escrito então meu irmão aquele cego de Jericó ninguém o deteve porque ele tinha uma necessidade e eu sei que ninguém me deterá porque eu tenho uma necessidade a minha necessidade é desfazer as obras do diabo eu tenho essa necessidade pessoal aonde tiver o demônio sarandando com vidas eu tenho dito Jesus me envia lá então sabe de uma coisa mais que eu tenho para te dizer eu tenho uma razão a mais para viver uma alegria a mais porque eu tenho muito trabalho para fazer de Jericó ninguém o deteve porque ele tinha uma necessidade a pergunta é se você tem uma necessidade e qual é essa necessidade se a sua necessidade estiver de acordo você vai ver a glória de Deus se a sua necessidade for pelas coisas materiais você vai ficar morto sepultado por elas porque Paulo diz assim Timóteo diz aí os ricos da igreja que não põem a sua confiança na incerteza das riquezas mas a escritura vai dizer os que confiam no Senhor renovarão as suas forças está cansado é? de que? subirão com asas de águia correrão e não se cansarão caminharão os que confiam no Senhor então meu irmão para nós finalizarmos o cego de Jericó tinha uma necessidade e foi atendido e a necessidade dele era carnal imagina se você tiver uma necessidade espiritual que é a mesma de Deus o que Deus não fará com a sua vida se aquele milagre tão tremendo vem cá o que você quer eu quero você crê que eu posso fazer isso aí eu creio então tá veja milagrezinho de nada querido milagre maior que esse é você expulsar um demônio de uma pessoa e ela poder com as suas faculdades normais dizer que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida isso é muito maior porque milagre não salva ninguém mas o crer em Jesus Cristo isso é que salva então meu irmão você tem que ter uma necessidade fundamentada na Bíblia por isso nós finalizamos dizendo agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração esse teu desejo tem que ser o seu clamor diante de Deus amém Senhor então nos abençoe em nome de Jesus e hvis elas a Obrigado.